Quero aqui agradecer a todos de coração, pelos 400 inscritos, por atingirmos essa meta. Obrigado às crianças, às garotas, aos garotos, às senhoras e senhores, a todos vocês, por me dar esta grande honra de poder chegar aos 400 inscritos no canal YouTube. Esperamos que possamos crescer mais e mais e queremos atingir uma meta que possamos fazermos ao vivo os jogos, aquilo que nós gravamos e quem sabe chegaremos lá um dia, mais 400 inscritos, tchau irmão. Muito obrigado a todos e que Deus o abençoe e vamos juntos galera, tchau tchau!